Faz sentido com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. A sua comunicação ajuda a melhorar os seus relacionamentos? Você pode contar com ela para melhorar os resultados no trabalho, em casa, com os amigos? Pois hoje o nosso tema aqui no Faz Sentido é a comunicação assertiva. Para conversarmos a respeito desse tema e sobre outros assuntos, está comigo hoje a psicóloga Priscila Messias. Estreando aqui no Faz Sentido, bem-vinda Priscila. Obrigada. Primeira vez, né? E aí eu queria que para começar a Priscila comentasse um pouquinho sobre a trajetória dela, né? Onde é que tu vens, formada aonde, quanto tempo tem de trabalho aí na psicologia, junto às empresas, só para a gente ter conhecido um pouquinho melhor. Hoje, dia 10 agora, fiz 14 anos da minha formatura. Eu me formei na primeira turma da URI de Santiago. Então, assim, há 13 anos eu trabalho com a parte da empresa, né? Da organizacional. Trabalhei já com seleção de pessoal, né? Com a parte mais organizacional, de RH mesmo. E hoje em dia, eu direcionei um pouquinho diferente. Então, na parte de neuropsicologia, né? Mas ainda assim, voltada para a questão da liderança, né? O que a gente pode utilizar da parte da neuropsicologia para a parte organizacional. A gente vai falar sobre comunicação nas empresas, a importância no ambiente de trabalho, para a gestão, para a liderança, mas também para os colaboradores, mas numa amplitude um pouquinho maior, né? A importância da comunicação assertiva, ela é em todos os segmentos da nossa vida. Em casa, no trabalho, com os amigos também. Ela melhora consideravelmente os resultados, principalmente nos momentos de conflito, de crises, mas também ela é importante, a comunicação assertiva, também é muito importante para a gente celebrar as nossas conquistas, para reconhecer os nossos feitos, para dar um feedback para aquela pessoa, ou seja colaboradora, amigo, até o parceiro em casa, o companheiro, ela faz toda a diferença em todas as instâncias da vida. E antes da gente começar, a gente vai chamar já a primeira enquete, Priscila, para ver como é que está a comunicação no ambiente de trabalho, que é justamente onde a Priscila tem a sua experiência. O que a gente perguntou para o nosso público lá no Instagram, que nos acompanha lá no Instagram, e nos ajuda a fazer um Facentido cada vez melhor, cada vez mais relevante e direcionado para as necessidades do nosso público. Perguntamos, no ambiente de trabalho no qual eu trabalho, no ambiente no qual eu trabalho, a comunicação é a chave de tudo. 53% acreditam que a comunicação é que determina o sucesso do trabalho. Aqui falta diálogo e isso gera vários problemas. Para 34% das pessoas, a falta de diálogo na organização é que acaba gerando muitos conflitos. E por fim, para 13% no ambiente em que trabalham, o clima é tóxico. E aí, Priscila, o que tu achas aí desse resultado da nossa enquete? Realmente o pessoal confirmando a importância da comunicação. Sim. Na realidade, sim. A comunicação é uma coisa que vem sendo trabalhada, né? Até nas escolas mesmo, tem a comunicação das crianças para a acessibilidade e tudo isso. Então, vem modificando já tem algum tempo. Vem sendo mais valorizada. Vem sendo mais valorizado e vem sendo mais executado também, né? As pessoas estão repensando. Ainda mais hoje em dia, assim, nesse mundo que a gente tem comunicação de várias formas, né? Então, é pelo WhatsApp, é texto, é e-mail, é verbalmente, né? Então, assim, são várias formas. É um bombardeio, né? De comunicações, de formas de comunicação. Mas nem sempre a gente consegue interpretar essas formas de comunicação. Então, aí que vem, de repente, essa coisa assim, aqui no trabalho ali, né? Que ficou em segundo no trabalho, não é tão legal, não tá assim... Tá faltando diálogo. Tá faltando diálogo. Talvez seja por essa correria do dia a dia, né? Tudo se resolve no WhatsApp, muitas vezes, né? Isso, e às vezes a interpretação do WhatsApp, a pessoa escreve pensando de uma forma e a outra lê de outra forma. Entende diferente. E aí é que começam, né, essas nuances assim, esses conflitos. São pequenas coisas que vão aumentando e aí que entra, né, esse diálogo da assertividade. O que é comunicação assertiva segundo o nosso público? Eu vou trazer aqui um conceito na sequência, mas o que o público pensa? E se você aí que tá em casa, tá nos acompanhando nesse domingo, o que que... Pra você, o que que é uma comunicação assertiva? Uma comunicação que ajuda em todo e qualquer tipo de relacionamento? Pro público, pro nosso público, comunicação assertiva é conseguir se expressar de maneira clara. 84%. O que é isso? Eu nunca ouvi falar. 11%. E me poupe? Isso não funciona pra 5% das pessoas. Uma grande maioria aí dizendo que é conseguir se expressar de maneira clara. E aí, Priscila, o que que dá pra gente falar em palavras simples aí, pro entendimento do nosso público? O que que é comunicação assertiva? Quando é que a gente acerta na forma de se comunicar? Olha, pra gente ter essa, né... Nunca a gente vai ter a real noção do que que o outro entende. Porque a gente é responsável pelo que fala e não pelo que o outro entende, né? Então, assim, a comunicação assertiva, sim, ela é, né, o que eu tô falando, mas eu também tenho que, às vezes, dependendo da situação, pensar assim, ok, o outro conseguiu entender o que eu queria, né, e daí tá nesse pequeno detalhe aí, da gente ter essa empatia de tentar ver se o outro tá entendendo ou não, né? Como eu já tinha dito, a forma de entonação de falar, essas questões, né, são o que fazem com que a gente consiga ter essa comunicação assertiva. Então, assim, vai um pouquinho além do que tá ali, né? É saber, sim, mas é também buscar saber do outro se ele conseguiu compreender a minha mensagem, né? É um exercício, é um exercício... É treino, né, Priscila? Como tudo na vida, né, pra gente conseguir dizer, eu me comunico assertivamente, vai ter que ser muito treino, e como tudo na vida, né, algumas vezes, mesmo depois da gente conseguir adotar as ferramentas que são indicadas, ainda assim a gente vai errar e vai tropeçar, porque é esse o nosso processo de aprendizado. Mas eu vou trazer, eu vou mostrar aqui pra nossa câmera, Fernandinho, o livro que fundamenta parte, né, dessas questões que a gente vai trazer, que é Comunicação Assertiva, Aprenda a Arte de Falar e Influenciar. E a autora, gente, é Débora Brum, ela é fonoaudióloga, empresarial, trabalha aí há 17 anos, há mais de 17 anos ajudando as empresas com esse tema, e ela é, eu descobri depois de comprar o livro, que ela é também mestrando, fez mestrado aqui em Distúrbios da Comunicação Humana na Universidade Federal de Santa Maria. Então a Débora Brum, eu vou trazer esse conceito bem rapidamente, Priscila, pra gente deixar claro e também destacar o que a Priscila falou, que vai muito no sentido aqui do que a autora traz. A comunicação assertiva é a habilidade de se expressar de maneira franca, aberta e transparente, com respeito e consideração aos sentimentos, pensamentos e ao bem-estar dos outros. Ser assertivo na comunicação é ser proativo, dizer o que tem que ser dito na hora certa, de maneira respeitosa e empática. É falar com clareza e objetividade, controlando as emoções. O tom de voz, isso que a Priscila falou, né, a linguagem corporal, o corpo fala todo o tempo, e selecionando as melhores palavras para uma boa compreensão. E como a comunicação é uma via de mão dupla, por isso o diálogo, né, e não o monólogo, outro aspecto fundamental para ter uma comunicação assertiva é escutar o outro com interesse e atenção, criando um diálogo aberto e colaborativo para gerar uma verdadeira conexão. Então, realmente, Priscila, não basta nós termos, exercitarmos e conseguirmos nos comunicar de uma forma clara, objetiva, sucinta, trazendo de uma forma bem específica a mensagem que a gente quer levar, para não gerar interpretações diferentes, vai depender muito do outro. O outro é tão importante quanto a minha fala, a mensagem que eu levo até ele. Isso, né? E, por fim, eu vou trazer, antes da gente entrar nas questões, para entender um pouquinho mais na prática, a Débora, autora do livro, ela traz uma pesquisa bem recente, que é um levantamento global do LinkedIn, que foi publicado agora em abril de 2020, bem recente, o livro é de 2021, que ele mostrou que a habilidade, esse levantamento, que a habilidade comportamental mais citada, olha só, mais citada e valorizada por empregadores durante a pandemia do ano de 2020 foi a comunicação. A lista inclui ainda a capacidade de liderança, de aprendizado online e a resolução de problemas, entre outros. O estudo analisou as exigências de cerca de 12 milhões de vagas. Então, nessas 12 milhões de vagas, a conclusão do levantamento foi que as habilidades mais valorizadas foram comunicação, gestão de negócios, quer dizer, a liderança e resolução de problemas. Então, a comunicação impactando muito nessa vivência empresarial, Priscila. Então, assim, nesse sentido, né, a gente percebeu, eu, na parte que eu trabalho, o que eu percebi foi, assim, a dificuldade desse novo modo de comunicação, né, porque daí todo mundo foi para casa, né, durante essa pandemia, as pessoas estavam preocupadas com outras situações também e a comunicação acabou ficando uma coisa meio rápida demais, uma coisa muito sucinta. Então, era aquela ação-resposta ali, né, e pronto para, parece que evitando mesmo contato externo, né, e isso mexeu muito com todas as pessoas. Agora, as pessoas voltando, parece que até o nível de timidez até aumentou. De certa forma, as pessoas têm um pouco de receio de se mostrarem como realmente são novamente, sabe? É interessante agora, só me lembrei que a gente teve dia desses, programa que não faz sentido, e o convidado falou, não vou me lembrar qual dos psicólogos, mas falou que até a questão de muitas pessoas não terem deixado de usar a máscara foi justamente por causa disso, não tem nada a ver com a saúde física, com medo de alguma contaminação, mas justamente porque a dificuldade que passou a ser se comunicar, olho no olho, cara a cara com o outro, ficou tão maior do que era antes que a pessoa simplesmente usa essa máscara como uma proteção para tentar atenuar o efeito disso na comunicação. Isso, e agora, assim, né, depois que foi liberado o uso da máscara, as pessoas estão começando a se reencontrar, né, então, assim, a se reencontrar em todos os sentidos, se reencontrar quando passa na frente de um vidro, assim, que enxerga o rosto, que antes se imaginava como é que é a pessoa, né, pessoas que tu trabalhava, que trocaram de emprego durante essa pandemia, tudo, não se conheciam direito, né, se conheciam pelo restrito ali, né, o extremamente necessário. Então, assim, tudo isso está modificando agora, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão se dando conta da importância dessa comunicação, né, e está havendo, sim, uma tentativa de resgatar algumas coisas, né, meio que perdida ainda, mas essa tentativa de resgatar aquele vínculo que antes era mais fácil, né, de construir. Até a autora no livro, esse Comunicação Assertiva, ela traz justamente essa questão, que ficou, o contato ficou tão virtual, né, assim, mais ágil e tal, mas que isso também desumanizou as relações. Então, o que que acontece? A gente, antes da pandemia, tinha determinadas políticas de comunicação que a gente usava em função do meio que a gente utilizava. Por exemplo, e-mail eu vou usar para deixar questões registradas mais, que tem datas que precisam de um registro mais formal. WhatsApp eu vou usar para mensagens mais curtas, né, o cara a cara, o olho no olho para questões que demandam mais de nós, são conversas difíceis, aquele olho no olho, cara a cara. O que que aconteceu com a pandemia? Aí o contato, a comunicação foi toda para o virtual. E a gente voltou para os nossos locais presenciais de trabalho, e aí eu vou falar sempre quando eu falo, é da minha vivência e da minha percepção, mas, nesse caso, é confirmada pela Débora Brum, nesse livro, que o que que aconteceu? A gente voltou e seguiu com aquela forma de se comunicar virtualmente. Então, por exemplo, em vez, deu algum problema, algum conflito no ambiente de trabalho, em vez de chamar as pessoas envolvidas para uma sala, para conversar, olho no olho, isso a gente evita uma série de problemas. Depois, o que que a gente, a gente está usando? A gente seguiu usando o WhatsApp, a gente seguiu usando o WhatsApp. E aí são discussões que acabam ganhando um vulto maior, porque isso que a Priscila falou, da interpretação. Eu interpreto de uma forma, a pessoa que está se defendendo, está se sentindo atingida pela mensagem, vai interpretar da outra forma, e o que talvez a gente resolveria numa conversa de 10 minutos, ganha, muitas vezes, uma proporção que exige muito de nós, e, às vezes, até acaba destruindo as relações. Até, assim, nesse sentido de como cada um interpreta, eu percebo pelos pacientes da clínica o que o contato deles, a maioria, hoje em dia, é via WhatsApp. Então, assim, tem coisas que eu tento, né, conversar, dizer, olha, posso te ligar? Aí a pessoa diz, não, eu prefiro por aqui. Então, elas se sentem mais à vontade, ainda, de modo virtual. E quando chegam lá mesmo, sem a máscara, aí, sem o WhatsApp, elas se sentem despidas mesmo. Sabe? Então, é uma sensação de incômodo. Percebam o efeito, né? A gente, isso era inconsciente. Eu acho que é inconsciente a gente não se dá conta. E eu vejo até, e eu vou trazer de novo a minha experiência, até nas entrevistas, por exemplo, que os jornalistas fazem com as fontes, né, com quem dá a informação. Eles já usavam muito o WhatsApp, mas agora com a possibilidade da gente ou telefonar, né, porque no telefonema a gente percebe muitas questões, e eu imagino, em relação a uma terapia, né, porque numa conversa com o psicólogo, no telefonema a gente pega ainda alguma emoção, né, ou quando a pessoa não está se sentindo muito confortável com aquela situação. Agora, no WhatsApp é tudo muito frio, né, é muito difícil da gente conseguir. E isso é uma coisa que a gente precisa, eu estou falando profissionalmente, resgatar, né, as entrevistas presenciais, olho no olho, porque ali a gente tem todo um contexto e um cenário que nos ajuda na construção da notícia, né, mas isso é também na nossa relação do dia a dia. Sim, com certeza. Até, assim, a questão, né, assim, das pessoas, né, que vocês, na parte, assim, né, vocês eram acostumados a chegar até aquela receptividade, hoje em dia eu acho que já é um pouco menos, né, as pessoas até querem falar, mas é uma certa distância, né, então é nesse sentido que eu acho que ainda essa parte virtual faz com que eles se sintam menos... Expostos, talvez. Expostos, mas mais livres também, sabe, porque daí eles conseguem, por mais que cada um coloque, né, como eu te disse, a gente vai escrever uma mensagem, mentalmente a gente está pensando como está falando, né, a tua entonação, tudo isso, tu vai colocando ali no texto. E o WhatsApp é uma coisa, assim, que... Mensagem de texto, no geral, é uma coisa que, principalmente o WhatsApp, que não sei vocês da área de jornalismo, né, mas a pontuação é quase inexistente, né. Então, assim, claro, tem áudios, tudo, mas ali aquela forma de se expressar, ela é tão livre, tão, sabe, assim, solta, que ela vai, e ela vai, e a pessoa não se dá conta disso. E daí, quando chega lá, quem está recebendo, recebe da forma que está naquele dia, né. E se a pessoa não pergunta, será que eu entendi bem o que tu quis dizer? As pessoas não fazem esse processo para ver o feedback, tá, mas eu não estou entendendo. Eu entendi que tu quis dizer tal coisa, é isso mesmo? Eu entendi de uma forma correta? O que acontece às vezes? Uma pessoa fica de cara com a outra, ah, mas eu não acredito, e termina muitas vezes o assunto e fica aquele mal-estar. A gente perguntou, Priscila, para o nosso público, quando tenho algo polêmico e difícil para tratar com alguém, eu prefiro, o que o público disse? Mandar um WhatsApp na hora, 25%. Conversar olho no olho, 59%. Telefonar, 5%. Esquecer, para não me incomodar, 11%. Então, na volta do intervalo, a gente vai conversar um pouquinho mais, mas as pessoas dizendo que elas preferem conversar olho no olho, quase 60%. Mas eu tenho a impressão que não é tudo isso, não, que é aquilo que a gente conversou nisso. As pessoas sabem que precisa ser daquele jeito, mas muitas vezes as pessoas evitam. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, Mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Mais! Sofá da avó, pra torcer e curtir muito. Mais! Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Mais! Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a... A arquibancada mais conectada do Brasil vem ser multi na Claro. Tá na Claro? Tá na Copa? Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor pra todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Como a comunicação ajuda a melhorar os relacionamentos? Esse é o tema do Faz Sentido de hoje com a psicóloga organizacional Priscila Messias. E a gente falava no término do primeiro bloco sobre a importância da conversa, do diálogo, olho no olho, cara a cara. Além da gente comentar o resultado aí da enquete que pra 59% das pessoas numa situação de conflito mais indicado é a conversa mesmo. A gente tem no livro da Débora Brum que é o Comunicação Assertiva. Ela traz também uma pesquisa que foi feita em 2017 lá nos Estados Unidos. Uma universidade que trabalha esse tema e que mostra que a comunicação olho no olho, presencial, ela melhora em 34 vezes o resultado da conversa. A conversa fica mais assertiva, mais eficiente, mais eficaz. 34 vezes do que se fosse por algum outro canal como por exemplo o e-mail. Então é muita diferença né Priscila? É muito mais difícil a gente falar determinadas coisas olhando no olho, mas é muito mais assertivo. E assim depende muito da pessoa estar disposta né porque teoricamente a gente sabe né que vai resolver ou que pelo menos vai fazer uma movimentação de que as coisas melhorem e aí é que entra a minha disposição em sair da minha zona de conforto né e conseguir com que o outro converse aquele olho no olho né que a gente realmente resolva ou pelo menos dê o início a resolução né do que está incomodando mas como não é tão fácil assim a maioria das pessoas fica no teórico né aí a parte prática vai dando aquele jeitinho vai né levando como consegue e até chegar a hora de realmente chegar esse embate mesmo de dizer não aí às vezes agora tem que sentar e conversar é aí vem né um outro tipo de comunicação uma mais agressiva uma comunicação né que que desampara todo mundo quem está recebendo e quem está colocando o que tem que ser colocado né não beneficia nenhuma das partes envolvidas perguntamos também na enquete como você comunica algo difícil de ser dito que as pessoas disseram eu fujo do incômodo sou aquele que dá uma boiada pra não brigar 20% eu falo tudo na cara doa a quem doer 15% eu treino bastante antes 24% eu considero o outro sou empático 42% aí dizendo que adotam uma comunicação não violenta uma comunicação que respeita que considera o outro de novo eu vou dizer que eu acho que é muito mais uma intenção as pessoas realmente atestando que a que a comunicação que considera o outro é importante mas não que elas exercitem isso no dia a dia ao menos não com essa me parece com essa diferença toda não sei a tua percepção Priscila eu concordo contigo assim né mas eu acho que já aí já tá a gente sai ganhando porque pelo menos as pessoas já estão pensando né nesse sentido de pelo menos tentar ser empático né talvez alguma coisa que tenha acontecido alguma forma que não foi bem recebida a pessoa já tá pensando né mas também concordo que não não é tudo isso ainda né mas vamos trabalhar para que seja né para que realmente essa comunicação né assertiva realmente funcione que ela comece né de uma forma assim meio que discreta que é o que acontece agora mas que ela tome conta e que é é o mais legal né nesse sentido a importância do feedback eu acho que nesse caso como ainda se usa muito aí a gente cada vez usa mais essa comunicação por whatsapp enfim mensagens instantâneas muito rápidas eu acho que uma boa dica é a gente tentar sempre nos certificar que o outro entendeu exatamente aquilo que nós gostamos aquilo que a gente quis transmitir de uma forma clara que para nós era clara mas para ele suscitou de repente interpretações diferentes então eu acho que é uma dica muito simples mas mas a gente depois que alguém nos comunicou perguntar foi isso que você quis dizer entendi corretamente é isso mesmo tentar especificar questões que não ficaram claras e mais a Débora fala nesse livro também que eu falo muito isso de gola estou concatenada com quem estuda o assunto a gente precisa falar o óbvio especificar questões básicas ah mas eu preciso dizer algo tão elementar sim precisa precisa o óbvio precisa ser dito o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro às vezes a experiência que eu tenho em determinada vivência faz com que aquilo para mim seja o básico numa comunicação para o outro não é então falar o óbvio eu acho que mais do que nunca a gente tem que nós precisamos nos preocupar em trazer todas as especificidades da mensagem todos os detalhes para que o outro possa entender da mesma forma que eu estou tentando comunicar e também buscar o feedback perguntamos Priscila sobre o feedback também nas nossas enquetes sobre o feedback é muito importante dar ânimo para trabalhar 51% isso nós a gente vai pensar nos feedbacks das conversas das mensagens mas obviamente também um feedback para conversar sobre a situação da pessoa como é que vai no trabalho os pontos que estão legais quais são os que precisa melhorar eu gosto mas devem ser críticas construtivas 38% e eu não gosto nem um pouco a minoria e 12% então a importância dos feedbacks tanto nas mensagens instantâneas quanto também dentro de um processo de gestão de liderança que busca alinhar então a comunicação e todas as necessidades do negócio Priscila às vezes as pessoas estão meio que acostumadas a entender o feedback como se fosse uma coisa somente positiva e de novo é um exercício da gente entender que ok não está tão legal eu posso melhorar é um exercício de autoconhecimento para eu saber receber essa crítica eu fico meio assim com essa questão da crítica construtiva porque não é porque é uma crítica que ela tem que ser toda negativa mas também a gente tem que cuidar muito o que hoje se traz que se chama positividade tóxica também nem tudo tem que ser maravilhoso nem tudo tem que ser perfeito então assim é realmente a importância do autoconhecimento para te conseguir lidar com esses feedbacks seja ele a forma que chegar seja uma coisa que tu espera que tu está planejando e trabalhando para isso que ele funcione ou seja de uma questão que bom eu não consegui ainda mas vou trabalhar para isso então assim o nosso autoconhecimento nessa questão é importante a gente trabalhar isso para que fique mais tranquilo o nosso ambiente de casa o nosso ambiente do trabalho nossas relações no geral em relação a comunicação assertiva a Débora Brum ela traz uma palavrinha aí que a partir daí eu comecei a lembrar dela sempre nos meus processos de comunicação eu vou compartilhar aqui com os leitores que eu acho que é uma forma simples da gente sempre lembrar das principais necessidades durante uma comunicação o que ela fala que a gente precisa ser o ser é S-E-R cada primeira letra aí tem um significado o S é sucinto precisamos ser claros objetivos já nas primeiras linhas em todo e qualquer tipo de comunicação ou na escrita na verbal sempre já pensar o que que eu quero comunicar exatamente qual é o objetivo que eu tenho com essa comunicação nós precisamos ser específicos a gente diz ah eu preciso o relatório hoje aí a pessoa vai lá hoje dela termina o expediente às nove da noite mas eu precisava até às cinco porque eu tinha uma reunião às cinco e meia então precisa ser específico e por fim o R de relevante as pessoas precisam entender o porquê aquela mensagem porquê que aquela necessidade que uma pessoa está apresentando outra é relevante eu preciso fazer preciso saber o sentido daquilo então se a gente sempre pensar nisso durante a comunicação independentemente do modo do meio que a gente utiliza nós precisamos ser sucintos quer dizer bem objetivos bem claros porque principalmente na comunicação escrita as pessoas vão e isso é muito com as redes sociais isso ficou muito evidente elas vão ler as primeiras linhas ali e é isso que vai ficar o específico dar todos os elementos da mensagem que a gente dos objetivos que a gente quer com a mensagem e sempre trazer a relevância o porquê que aquilo ali é relevante para mim até porque assim quanto mais voltas a pessoa dá às vezes para querer não magoar o outro para querer ter essa empatia que tanto é falado aí às vezes a pessoa faz uma volta faz um floreio como chamam não deixa claro o que a pessoa quer aí a outra diz não, tá ok ele me disse que estava bem que estava andando como deveria então está tudo bem então não tenho porque eu me movimentar em uma outra direção é por isso do ser sucinto e a clareza e específico dizer exatamente o que você precisa o que você quer o que você está sentindo para outra pessoa perguntamos também se você tem que decidir algo complexo isso também é uma dica bem importante quando a gente precisa decidir uma coisa muito difícil que a gente está com dificuldade de deliberar se é urgente eu decido logo e depois vejo no que dá 34% penso 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 e talvez eu engavete o assunto 20% eu compartilho com outras pessoas para acertar na decisão 46% então a importância do outro a gente muitas vezes tem no nosso dia a dia a necessidade de decidir coisas difíceis dar encaminhamentos conversar com pessoas que a gente já sabe que o efeito daquilo vai nos demandar uma energia a pessoa vai ficar chateada talvez fique magoada com você então a importância é a gente compartilhar essa decisão conversar com outra pessoa estou pensando isso o que você acha porque essa pessoa vai conseguir vai permitir com que tu construas uma melhor solução isso e até assim nesse contexto que apareceu traz de novo a importância do outro aquele significado que eu de não estar sozinho de não estar solitário não precisa decidir tudo sozinho a gente tem essa parece que isso tira a nossa autoridade muitas vezes diminui a importância mas não ela ajuda com que a gente acerte mais numa decisão e até com que a gente tenha uma como é que eu posso colocar assim que a pessoa se sinta mais capaz também porque ela vê que aquele problema dela sim tem uma solução que aquele problema dela ela pode contar com o outro que ela não está desamparada porque o ser humano tem muito disso quando se sente desamparado ele se desestrutura e daí começa a não conseguir dar sequência a nada né então essa falta de sequência desorganiza e se eu tenho o outro ali não é me apoiar sempre no outro não e o outro não vai decidir ele vai te ajudar a trazer elementos que possam tornar a tua decisão mais assertiva não vai precisar não é uma votação que você vai ouvir dez pessoas vão ver a maioria eu vou decidir pela maioria não é porque compete a nós mesmos e aí eu estou falando não só de líderes e gestores mas compete a responsabilidade por aquela decisão a tua pessoa então é você que vai ter que decidir mas vai trazer vai propiciar elementos novos e é isso que a Priscila falou de poder contar com alguém a gente se sente acolhido nós não estamos sozinhos nessa necessidade de tomar uma decisão difícil que a gente sabe que vai impactar nos outros e muitas vezes grandes impactos a gente pode compartilhar pode e deve deve porque carregar o peso de uma decisão sozinha é muito destrutivo para a pessoa então ela não vai conseguir se reestruturar e dar sequência às coisas que realmente são importantes que é se comunicar é voltar ativa é voltar nesse sentido das relações e conseguir se conhecer também porque essa parte de ok eu falhei eu preciso dessa falha para eu entender o que eu posso meu potencial vai além disso eu falhei aqui mas ali para frente eu vou me reestruturar e vou descobrir novas formas de fazer situações que eu nem imaginava e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os erros quando a gente falha na comunicação e também trazer então o que é essa comunicação não violenta que a gente tanto fala como é que eu faço para colocá-la em prática no meu dia a dia voltamos já já estamos apresentando faz sentido vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje as inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas a Ubra oferece cursos presenciais híbridos e EAD estude do seu jeito escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você mais qualidade de ensino mais flexibilidade chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida está de portas abertas em Santa Maria a Excelência clínica especializada na prática de quiropraxia ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos o tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema pode ser aplicada a hernia de disco dores na coluna dores musculares e dores em articulações a Excelência está localizada na central de clínicas Rua Pinheiro Machado 2350 agende sua avaliação cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar sofá da avó pra torcer e curtir muito ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil vem ser multi na Claro tá na Copa escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro escolha taxas mais justas de quem não vive as custas de ninguém pra prosperar escolha cooperar olha o futuro se desenhando já imaginou todo mundo cooperando escolha um futuro melhor pra todos escolha cooperar escolha Unicred voltamos a apresentar faz sentido a comunicação assertiva é o tema do faz sentido deste domingo com a psicóloga Priscila Messias e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que ninguém gosta de falar né Priscila mas que todo mundo comete erros a gente vai falar quando cometemos erros aí na principalmente na nossa na nossa comunicação do dia a dia perguntamos pro nosso público que nos ajuda a construir o faz sentido lá no Instagram o que que são erros pra você erros são para o aprendizado 65% meu gestor quer dizer meu chefe meu líder não perdoa erros 4% e eu odeio cometer deslizes 31% para a grande maioria Priscila o erro é do aprendizado é do processo mas eu acho que aí no dia a dia a gente não lida tão tranquilamente aí com os nossos erros eu acho que quando erra do outro é mais fácil de lidar né e daí eu sei a gente perdoa mais também né quando é do outro é mais fácil de perdoar a gente perdoa mas assim é aquela coisa né as pessoas estão aprendendo né que com os erros crescem e esses erros a gente tá deixando de colocar eles como coisas tão negativas né toda história tem um lado que não é tão legal e aquele que tu pode aprender se a gente focar sempre nesse lado né não tão legal e se colocar nessa posição de vítima né nós não vamos conseguir trabalhar a comunicação assertiva e nem fazer com que os outros entendam também né porque a gente se fecha daí tu se fecha tu errou eu trabalho comigo comigo mas o outro precisa entender o que eu tô sentindo também e se eu não conseguir me expressar né ele não vai adivinhar e ele vai achar que tá tudo bem porque a pessoa tá mais reservada né mais reclusa assim e é uma coisa que os outros não conseguem perceber sempre é uma característica muito de cada pessoa muito individual né mas ainda assim eu acho que a gente perdoa mais os erros dos outros mesmo é e eu acho que a gente tem um grande caminho ainda pra gente considerar o erro integrante de um processo de por exemplo inovação empreendedorismo de evolução pra nós pessoalmente profissionalmente pras empresas porque a gente tem muita dificuldade de lidar com ele quer dizer muitas pessoas elas depois de um erro se chama atenção se se traz esse aspecto de uma forma muito veemente e a gente valoriza muito mais o erro do que o aprendizado então como é que a gente vai querer que o colaborador lá tenha autonomia inove empreenda se a gente valoriza tanto o erro se quando ele de uma forma autônoma toma determinada decisão toma determinada iniciativa e quando não dá certo a gente a gente critica a gente faz com que ele se sinta punido né por aquele resultado como é que a gente vai conseguir pessoas que sejam mais autônomas inovadoras mais empreendedoras se a gente valoriza tanto o erro aí entra a parte assim né dentro da da organizacional da questão do autoconhecimento mesmo né então assim se trabalha com palestras se trabalha com vários planos mas o básico ainda está em processo muito devagarinho que é a pessoa se conhecer saber o que ela sente né eu saber o que eu sinto pra eu saber como expressar se eu sei expressar o outro vai conseguir me ler de uma forma mais sincera e aí sim vai acontecer esse movimento de interação esse movimento de conexão como a Débora fala né então aí vai acontecer mas pra isso eu preciso me conhecer e saber o que o que realmente é meu o que que é do outro que eu peguei pra mim né e dentro de toda essa mistura continua sendo uma única pessoa mas é um processo ali que a base ainda está um pouquinho devagar né mas que as empresas hoje em dia já estão se dando conta que sim o colaborador está ali dentro ele precisa de todo aquele apoio né da que eles oferecem mas que o principal vem dessa da importância da inteligência emocional não só né dentro de casa nas relações familiares mas dentro da empresa também porque daí acaba que às vezes a empresa né o local de trabalho vira uma válvula de escape pra que eu não precise lidar com outros problemas que eu tenho fora dali então eu me dedico me dedico e às vezes chega né assim eu me dedico a tal ponto mas eu foco só naquilo ali e não consigo realmente enxergar o que é necessário fazer né aí que entra a pessoa que fala assim não tem que ser isso isso e isso né assim bem sucinto claro ali objetivo por isso que às vezes as pessoas não se dão conta porque ela está focada ali naquilo ali só em fazer né ser mais um só em executar em reproduzir perguntamos também na nossa enquete quais são as soluções para melhorar então o seu ambiente de trabalho o gestor e o colaborador precisam ser mais objetivos 29% todos precisam aprender a escutar 67% só o gestor precisa melhorar 4% a importância da escuta né da escuta empática que a gente vai falar um pouquinho mais que que ela é essa empatia essa escuta ativa ela é muito exercitada na comunicação não violenta e vamos seguir na enquete justamente sobre a comunicação não violenta o que que é comunicação não violenta pra você necessidade para uma cultura de paz e solução de conflitos 77% algo impossível com a intolerância de hoje 18% desconheço e não tem interesse 4% então pra 77% a comunicação não violenta ela se trata ela se trata de uma necessidade para uma cultura de paz e solução de conflitos então aí a gente pode entrar um pouquinho mais profundamente Priscila no que que é essa comunicação não violenta o que que envolve uma comunicação não violenta é de novo assim né se eu consigo né entender o que eu sinto eu consigo dar espaço pro outro ser o que ele realmente é deixá-lo à vontade para ser quem é eu permito que ele né seja o que ele realmente é e a partir daí a gente consegue construir uma relação né uma conexão mesmo mais realista né e mais empática de fato né então nesse sentido sim que que as pessoas precisam desse autoconhecimento mesmo a comunicação não violenta eu tive eu tive informações sobre ela no meu voluntariado que eu fiz no CVV que é o Centro de Valorização à Vida que trabalha que previne o suicídio é um grupo que não tem não tem ligação não é ligado a nenhum governo nenhuma é um grupo formado por profissionais de todas as áreas que a gente recebe um treinamento eu fiz o treinamento fiz o estágio uma gente quando em que a gente aprende a realmente escutar o outro o que que é se escuta empático o que que é esse tentar se colocar no lugar do outro pegar o óculos do outro para colocar em nós e tentarmos apenas unicamente entender compreender o que o outro está pensando o que o outro está sentindo e nessa experiência Priscila eu cheguei à conclusão que a gente só ouve a gente não escuta as outras pessoas porque enquanto a outra pessoa está falando eu estou pensando eu não estou me concentrando e me focando em interpretar o que ela está dizendo eu estou focando em ver o que eu vou dizer eu já estou julgando eu já estou condenando eu já estou criticando eu já estou pensando no que que eu vou falar para aquela pessoa que experiência minha que eu vou trazer para dizer ai não pensa assim não sente assim tem coisa muito pior olha sabe são coisas que a gente fica julgando condenando todo o tempo isso acontece de uma forma automática e a gente não consegue ajudar porque o nosso foco e isso a gente exercita é treino no CVV é se escuta empática a gente tem único 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 objetivo tentar entender o que o outro está sentindo não é dar conselho não é julgar não é condenar é apenas deixar que o outro se expresse expresse os seus sentimentos as suas necessidades e a ajuda de quem está escutando é só para que o outro se dê conta e ele mesmo vá construindo o caminho da solução então realmente é um exercício muito difícil mas ele traz resultados muito assertivos ele traz resultados para ambos os lados né porque o silêncio também faz parte dessa comunicação a gente aprende a gente aprende inclusive a ficar em silêncio é muito bom porque né as vezes a pessoa precisa daquele tempo para elaborar e o que a gente costuma fazer a gente vai falando então a gente aprende também a ficar em silêncio a respeitar o silêncio da pessoa e não já sair falando o silêncio ele é acolhedor né ele faz esse acolhimento e é um exercício assim não é fácil tentar se colocar no lugar do outro porque cada um tem sua experiência cada um tem sua vivência né e as vezes são muito distintas umas das outras e a gente reúne pessoas que vieram de vários lugares que tiveram várias criações então cada um tem uma vivência muito específica e quando a gente tenta fazer esse exercício né a primeira coisa que a gente tem que fazer é se despir de todo aquele né julgamento daquele pré-julgamento que foi o que nos foi ensinado desde pequeno aonde tu chega tu sabe que tu tem que né a primeira coisa que te ensina olha o que tu pode fazer olha quem são as pessoas então assim são anos de construção de pré-julgamentos pra te chegar ali e dizer não eu tô aqui pra te escutar fala o que tu quiser o momento que tu achar melhor como tu quiser e é isso e nesse treino Priscila a gente eu aprendi muito assim a justamente fazer esse processo de feedback que depois da pessoa falar sobre a sua situação expressar os seus sentimentos as suas necessidades depois disso a gente fazer a gente estabelecer uma conversa um diálogo onde a gente tenta ver se entendeu bem o que a pessoa quis dizer mas não com que a gente seja um papagaio né também não só repetir o que a pessoa o que a pessoa disse então aquela questão que a gente diz assim ai deixa eu ver se eu entendi então tu tá te sentindo em função dessa história tu tá te sentindo triste tu ficou magoado com tal pessoa é isso eu entendi bem não sei se eu entendi bem e é isso que vai construindo o diálogo e no final de tudo a pessoa mesmo encontra as soluções e não é a gente que promove e que diz ó tem que fazer isso ou aquilo é ela que conclui então a gente aprende como é que a gente sempre fica todo o tempo com o foco no outro e com o nosso com os nossos julgamentos é que quando a gente faz esse exercício assim né de tu recontar a história que a pessoa te contou ela vai se organizando também ela começa a se organizar quando ela tá falando né que ela precisa colocar tudo aquilo pra fora e quando ela escuta de outra pessoa é a mesma história talvez mas assim ai ela consegue se organizar e dizer não mas essa partezinha aqui não foi bem assim então ela se reorganiza esse é o exercício da escuta né então assim tu joga pra ela de volta a forma com que tu entendeu pergunta e ela vai te dizer e aí ela vai ter aquele insight dela e dizer não mas essa partezinha aqui não era dessa forma e aí ela vai se sentir acolhida porque foi a história que ela contou foi passado ali né da forma que ela acha que é melhor e alguém retornou pra ela ela consegue se organizar nesse sentido o processo e aí eu vou mostrar o outro livro que fundamenta essa nossa conversa que é o comunicação não violenta do Rosenberg são técnicas pra aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais ele traz justamente os componentes dessa comunicação não violenta que são o observar sem avaliar quer dizer a gente só vai tentar entender o que a pessoa está falando sem julgamento sem criticar sem oferecer soluções e nem conselhos e a comunicação não violenta ela envolve expressar os sentimentos deixar que as pessoas expressem os seus sentimentos e não o que pensam sobre eles porque há diferença sobre o sentimento em si e o que nós pensamos que a pessoa está sentindo tem diferença reconhecer as necessidades quer dizer a gente vai nessa conversa nesse diálogo buscar o que está por trás desse sentimento das pessoas e por fim pedir aquilo que vai enriquecer a relação entre as duas pessoas quer dizer quando a gente tem uma necessidade eu preciso que tal demanda seja atendida a gente explicar eu preciso da tua ajuda para que isso aconteça isso é relevante por causa disso disso e disso então seguir ter sempre em mente essas questões aqui e aí o autor ele também traz Priscila as diferenças da comunicação a comunicação passiva que é aquela justamente a gente já falou quando as pessoas elas não querem se envolver conversas difíceis não querem o embate está sempre tudo bem deixa bota embaixo do tapete a comunicação agressiva que é aquilo que a pessoa às vezes quer ser acha que está apenas comunicando de forma clara e objetiva mas ela está sendo agressiva e a comunicação não violenta que é essa que exercita a compreensão do outro e considera o outro nessa relação então para finalizar vamos deixar um recadinho aí Priscila já estamos já nos encaminhamos para o final do programa como voa então para a gente finalizar aí a importância da gente no dia a dia buscar centrar mais nessas observações nesses sentimentos e menos em julgamentos em críticas em condenações que só atrapalham a assertividade que a gente precisa na comunicação no fundo é a busca do equilíbrio né nem tão passivo que aceite tudo e nem tão agressivo que não consiga deixar o outro chegar até a gente que tem que ser tudo do nosso jeito porque vai ter momentos que você vai ter que usar a comunicação mais passiva às vezes mais vai acontecer agressiva não adianta a gente a gente dizer que não porque mesmo que a gente às vezes não queira ser acaba soando assim a pessoa interpreta como tal mas é um exercício né Priscila o que a gente falou já tanto nesse conceito da Débora Brun sobre comunicação assertiva quanto na comunicação não violenta do Rosenberg são exercícios os livros eles trazem ferramentas é possível é mas com muito exercício e sabendo que é um processo de aprendizado a gente vai evoluir provavelmente muito se colocar esse exercício em prática mesmo mas a gente ainda vai errar isso é parte do processo e ter consciência que é um processo de construção né que as falhas acontecem mas a gente não pode desistir porque os resultados realmente fazem a diferença melhoram em muitos relacionamentos vamos ter que nos despedir obrigada pela sua companhia e mais esse faz sentido e voltamos no próximo domingo muito obrigada pela sua companhia faz sentido com Fabiana Sparrenberger e convidados Música 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 Música